Martim Gomes canta o fado A guitarra, João Gomes A viola, Bruno Gomes E no violoncelo, Álvaro Morgado A caneira da maracha Não tem que pôr sua mesa Nem decalar a verdade Não tem que pôr sua mesa Nem decalar a verdade É senhor da natureza E dono da liberdade É livre de olhar as águas De se afogar na corrente É livre de olhar as águas De se afogar na corrente É livre de contar magos É livre de estar contente É livre de contar magos É livre de estar contente Ninguém te corta o caminho Nem te impede de voar Ninguém te corta o caminho Nem te impede de voar Ninguém te nega querido Ninguém te obriga a falar Ninguém te obriga a falar Orra o chinal da caneira Inveja de toda a gente Orra o chinal da caneira Inveja de toda a gente Há de ensinar-me a maneira De viver tão livremente Há de ensinar-me a maneira De viver tão livremente Produção e realização De Rauterindade De Rauterindade A Whale